Caros amigos de todo o Brasil, em especial a todos os caminhoneiros, eu me chamo Wellington da Silva Nunes, sou um pequeno empresário aqui na Bahia, escritório na cidade de Itamuna, e fiquei indignado hoje pela manhã, porque para minha surpresa eu estava em meu carro pequeno, onde mandei meu encarregado geral ir na frente e pedi para vir aqui ao lado do nosso amigo caminhoneiro que está trazendo um frete para mim da cidade de Recife até a cidade de Itajibar. Mas para minha surpresa é um frete de um pouco mais de 200 mil reais, a qual me cobraram por esse frete o valor de 11 mil reais, 11 mil reais. Não irei falar por enquanto o nome da empresa, porque eu irei cobrar providência quanto o valor desse frete, não para que seja ressacido a mim, mas que seja pago a este trabalhador, porque para, talvez não sorte deles, eu sou filho também de um caminhoneiro, ou ex-caminhoneiro, porque hoje meu pai já não aguenta mais trabalhar. E fiquei indignado com o valor de 11 mil reais, que eu paguei a vista para eles, e onde eles vieram para cá, a qual vocês mesmos vão ouvir quanto eles pagaram por esse frete para esse trabalhador. Qual foi o valor, meu amigo, o frete? 3.700 reais. 3.700 reais é o valor que eles estão repassando a esse trabalhador. Não podemos deixar com que essas coisas continuem acontecendo. Gostaria que todos vocês, microempresários, pequenos empresários, tomassem providência e comprassem a luta, a briga dos profissionais da estrada, que são esses trabalhadores caminhoneiros. Deixo aqui o meu forte abraço a todos vocês, em especial a todos os caminhoneiros do Brasil.